O que é indispensável na vida de um líder religioso ou de um obreiro? O que de fato não pode faltar no seu dia a dia? Jamais o sentimento de ser um discípulo constante, um aprendiz constante. Isso, para mim, seria a coluna central. Se o cara acha que ele já sabe tudo, ele morreu. Então essa, para mim, seria a coluna do meio da construção. Perifericamente, família, que é o seio do descanso do obreiro. Por mais que eu tenha que ser um pastor na minha casa, mas na minha casa eu me desobrigo. Eu posso ser o Leandro Reis, para o meu filho, para a minha esposa. Segundo, amigos. Segundo amigos, nessa coluna periférica, amigos. Tem que ter amigos. Não precisam ser muitos. Mas amigos que têm a mesma visão e a mesma missão, os mesmos valores. Terceiro, ele precisa ter uma vida financeira ajustada. Porque campeão, não tem como o camarada ter criatividade, saúde, equilíbrio emocional com conta vencida. Verdade. Jorge, está aqui a testemunha que eu já coloquei o meu CPF na LED da igreja e falei assim, igreja, anota o meu CPF e faz uma pesquisa aí, para vocês saberem se o seu pastor tem causa na justiça, processo em andamento e nome negativado. Porque aí é testemunho, é exemplo. Então, se o seu camarada tem esse eixo central, que é o sentimento de ser um eterno aluno, ele tem uma família, ele tem amigos e ele tem uma vida financeira equilibrada. Só falta agora o quarto pilar, que é o quê? Saúde emocional. Bom sono. Eu atendi um cliente hoje e, antes de vir para cá, eu tirei um cochilo de 20 minutos. Comer bem, dormir bem, se exercitar na medida do possível, tudo isso coopera para o ambiente interno e gerar uma vida emocional mais estável. Ainda tem muita procrastinação com os obreiros? Sempre vai ter, sempre vai ter. Sempre. Porque as desculpas são muitas. Eu lembro do senhor falando no livro, dando o exemplo da academia, né? Que a galera vai, puri, aí na hora de fazer a foto, fazer a filmagem. Aquilo ali não é parábola não, eu vi, tá? Aí daqui a pouco a pessoa está bufando. Corta, corta o vídeo, corta. Eu vi, isso foi na minha frente. Isso foi na minha frente. Eram duas mulheres, na verdade. E aí uma colocou a esteira no máximo e falou, filma amiga, filma amiga. E depois elas voltaram ali naquele passo tataruga e continuaram a conversa. Eu acho que isso aí é você estar se enganando, porque não vai ter resultado. Sabe? A procrastinação, a gente tem que vigiar muito com isso. Eu treino para que pessoas não procrastinem. Mas se eu não vigiar, eu sou um procrastinador. Vou te dar uma informação científica do porquê as pessoas procrastinam. Isso você quase não vai ouvir. Isso é informação científica. A razão por que as pessoas procrastinam é vício de adrenalina. O famoso deixar para a última hora dispara gatilho de adrenalina no seu corpo. Aceleração sanguínea, pressão arterial, te dá aventura. É por isso que as pessoas deixam trabalho para a última hora. Deixam para estudar na última hora. Deixam para fazer o imposto de renda na última hora. Vício de adrenalina. Então quando você controla essa necessidade de aceleração, você vai fazendo as suas tarefas no prazo que precisam ser feitas. Deixam para fazer o imposto de ação.